BOSÔNIA GADA AÔS SÃO Lá, 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 lá O som está no ar Lá, 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 lá O som está no ar A poleragem vai começar Eu sou o cara Com alegria no coração Eu tô ligado na hora do som Muito bem Eita fila, tá começando A partir de agora Fique no pezinho do rádio No chá daqui, nem por senha Uma cocada que eu não aguento Babilôs Quando eu chego Quando eu chego Você vem me encontrar E você vem me encontrar Me aperta Me chama, chama, chama E me chama pra dançar E agora eu digo assim Vou abraçando você É no seu jeito É no seu jeito de olhar Dê mais um passo à frente Dê mais um passo à frente Dê mais um passo Hoje sábado e às vinte e cinco de julho Até a meia noite A partir de agora Se está ligado em mais de cinco E fim de rádio Já está É o maior dia Cheio de todo o meu Brasil É o mesmo tipo não Tá bomba Já já você não pode perder As frases Mais engraçadas Foi a frases escolhida hoje Da pegadinha Com a tréia A escolha de hoje Foi tuim da fossa É o cheiroso Mas a escolha sua No oculto era do Musson As frases megras Era das pegadinhas Nós já já tem também Pegadinha do Musson Hoje eu vou ligar pra Rosa O apelido dela é Pano de chão É Pano de chão Tá bom Mas a sua também Pra quem é liga E deixa o apelido No zero Operador Oito um Três dois zero sete Quinze zero zero É vinte e quatro horas por dia Ligue pra quem Cobre alguém Mande o seu alô Ainda hoje tem alô Aniversário Antes Tem pegadinha Remix E tem apelidão Maravilha isso Mande o seu apelido O apelido de alguém Oculta a hora do Musson Tem apelidão É o que mande o seu É verdade Quem quiser também Pode mandar apelidão Pelo Twitter Que é o Musson ao vivo Musson ao vivo No Twitter Tá aqui a Nelson Salles O apelido dela é comum É diferente Uma pessoa comum Que é também o Carlos Batista O apelido dele é O Fóssil de Carneiro Bem gordinho É o Zé Vem todos Até mais Pessoa virou como reconhecer Uma ossada De um carneiro Uma ossada De um carneiro Quando ele tá muito gordo Aí você vê que os ossos Tão apontando As fortunas Tão crescendo O rabo Tá engrossando As patas Tão enchendo E o fulcinho Tá emagrecendo Tá explicado É dessa tua conversa Pra baixa da obra Existem dois tipos de esposa A cara metade E a metade cara É verdade Dois tipos de esposa A senhora foi Qual mamãe dessas aí Mamãe não foi não O segredo do Davi era essa Ela era a outra Ele tinha uma mãe Comigo não tem segredo O vinagre é minhoto Tempere com carinho Tempere com minhoto Mas sabe que é impressionar Na hora de fazer Aquela comida gostosa É com o vinagre minhoto É verdade E não é só na salada não O senhor que espera Também a carne O frango O feijão Um gostinho bom É não tem segredo Não tem segredo Vinagre é minhoto Em nome de minhoto Oferece todo esse quadro E aí Regando Regaço Frase mais engraçada Das pangadinhas A lição É pedido de carinho De uma pessoa Vixe eu conheço Uma carinha Uma quenguinha Que mora lá no Henrique Jorge Ela disse que a pegadinha Que ela mais gostou Foi a de Tom da Fossa E as frases Que ela mais foi engraçada Foi Ah tô aqui ó Tem vergonha Onde é que você não diz Onde é que tu tá Mas vou dar uma facada Assim pra caber Um balde de metrolato Dessa Vem tu mais vai E o Tom da Fossa É muito é Tu ouro no cachorro Desbata uma fossa De meia noite Mas eu queria saber Que era tu Mas Era o mesmo que eu Ganhar na lote Filha da Vem tu mais Ficou cara a cara Com toleto E goiaba de veio Vem tu mais Caramba 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 Ô bicho bravo Que queria lhe dar uma facada Meu filho Deus me liga Mas ele foi bonzinho Verde como ele foi Mas disse eu queria lhe dar uma facada E botar um balde de metrolato Seu bom de sara Na mesma hora É verdade Eu sou filho O espírito humano Permanece nele mesmo com raiva. Agora é bom se ele botasse assim só um pinguinho neste lado e botasse o resto do balde na morroda do doutor. É verdade, doutor Alginho, parece um vulcão a morroda dele, é um buracão assim grande. É, deixa de frangais, eu sou o nome da lei, mas se eu tivesse isso não era pra estar sendo comentado aqui. Mas doutor, eu não sabia que isso era um segredo. Comigo não tem segredo, vinagre é mioto. Mioto, tempere com carinho, tempere com mioto. Banda aí outra parte aí do tom da fossa, ó, escuta aí, ó, ó, ó. Tu é muito, é, com o ovo no cachorro. Ó, pera aí, na cabeça que já viu um cachorro secou, nem filho, eu não tenho, ó. Ó, caba levantador de fossa, ó, bicho de bota aí, ó, ó. Desbota uma fossa de meia noite. Pai, eu queria saber que era tu, ó, mas era mesmo que eu ganhar na lote, ô filha da f***. Eu não sabia que eu tava tão valioso. Uma lote. Não, sem me ver mesmo ganhar na lote, eu vou já no SPC tirar meu nome de lá, né? Você vai lá e diz, a senhora toda vem no quanto, é só 16 mil, olha pra mim, é mesmo que a senhora ganhar na lote, pronto. Pai, o senhor é um dos fundadores do SPC. É um bicho bravo. O negócio primeiro é a pessoa desgota uma fossa de meia noite. Ai, meu Deus, tudo cega muito.